Olá meus amigos, tem um amigo meu que tem uma parede aí, somente no tijolo, ele me convidou fazer um projeto nessa parede aí, então a gente vai fazer um tijolinho aí, é, demolição, olha só, a casa dele inteira aqui, está sendo construído no tijolinho caipira aí, tijolinho maciço, e eu vou fazer aqui o tijolinho demolição, direto no tijolo, não tem reboco, olha só que maravilha, que projeto maravilhoso aí, não tem segredo, vim com a argamassa, aplicando a argamassa aí, né, e vim fazendo todo o efeito aí, agora ficou fácil, hein, galera, fácil demais, utilizando aí argamassa, real cola, né, e vamos aí utilizar o rolo do artesanal, o rolo efeito tijolinho, muito fácil, muito fácil de fazer, acompanha aí, pega a visão, que o tempo não para, o barco não espera, eu quero agradecer aí, ao meu amigo Júnior, que é o proprietário dessa obra aí, né, pela confiança aí, eu estou fazendo esse projeto maravilhoso, mostrando para vocês que dá para fazer, dá para transformar, gastando muito pouco aí, tivesse que rebocar essa parede aí, né, ia ser aquele sacrifício, né, rebocar, esperar secar, e vir com acabamento agora, direto no tijolo, aqui o Osias Ideias Criativas traz várias ideias maravilhosas aí, para você transformar o seu ambiente, né, gastando muito pouco. E aí, vou mergulhar o rolo da artesanal, rolo feito de olhinho no óleo de cozinha usado, tá, tem que ser óleo de soja usado, aí para desmoldar, aí, ó, apliquei e já vem aplicando o rolo, tá, apliquei argamassa e já venho com o rolo fazendo o desenho, tá, galera, não tem segredo nenhum, não precisa esperar secar, que o óleo é um ótimo desmoldante, olha só que maravilha, vim aplicando aí, e vamos fazendo por parte, tá, eu utilizei dois dias e meio para fazer essa parede aí, de 5 por 2, de 60 de altura, tá, é, dois dias, ah, Osias, terminei hoje, comecei a fazer hoje, quer terminar amanhã, não tem problema, aceita a emenda perfeita, tá, galera, e comecei da parte de cima para baixo, por que da parte de cima para baixo? porque, o que comecei de cima para baixo, por que não afeta a parte de baixo, né, vem começando de cima, e a paginação também do seu jolinho vai ficar 100%, agora, no outro dia, eu venho fazendo a parte de baixo, tá, galera, a parte de cima já foi feita, agora venho fazendo a parte de baixo, encontrando com a de cima, aí, não tem segredo nenhum, tá, muito fácil de fazer, muito prático também, né, e olha só, economia de material, eu utilizei 5 sacos de argamassa numa parede de, 5 metros por 2,80 de altura, tá, galera, olha a economia que deu, né, e vai ficar um charme, né, é, não vou mostrar a pintura dessa parede aí, que ele pediu para eu fazer essa parede para ele, e ele quer pintar, quer pôr a mão na massa, então, deixei para ele, tá, galera, vou só mostrar aí como dá para transformar uma parede, que está só no tijolo, tijolo, ele vai fazer aí, a pintura, vai pintar de branco essa parede, vai ficar coisa linda, porque o tijolinho dele é tudo marronzinho, né, natural do tijolo aí, e essa parede vai se destacar no branco, vai ficar lindo, lindo, efeito tijolinho, demolição. Já sei que vocês vão me perguntar aí, qual é o ponto da argamassa, tá, galera? A argamassa, quanto mais firme, melhor a projeção do rolo, tá? Quanto mais firme a argamassa tiver, não muito mole, porque ela vai escorrer e não vai ficar na parede, então, o ponto mais firme ela ficar, melhor de trabalhar com ela, tá? E a projeção do rolo também fica mais perfeito, né? Muito fácil de fazer, pega a visão, que o tempo não para e o barco não espera. E vamos para o nosso rolo, efeito tijolinho, quer adquirir esse rolo agora com super descontarço, descontarço, desconto mesmo, tá, galera? Esse rolo maravilhoso para você fazer esse efeito lindo, 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 entre agora no www.artesanalrolos.com E com o meu cupom de desconto aí, ARTEOSIAS, tudo junto e tudo maiúsculo, você vai adquirir esse rolo com descontaço aí, fala com o Edson lá, o Edson vai te dar o desconto no meu cupom de desconto aí, ARTEOSIAS, tudo maiúsculo e tudo junto. Adquira esse produto aí, que é maravilhoso, o Edson vai te mandar na tua casa aí, a quantidade do celular aí para você fazer, transformar todas as paredes da sua casa. Muito legal, né? Muito fácil de fazer, muito prático, você pode fazer vários efeitos, tem vários rolos aí também, né? Efeito tijolinho, efeito pedra, vários efeitos maravilhosos. Já secou aí a nossa parede aí, agora o próximo passo é riscar toda essa, é, uma riscadeira aí, riscar para nós definir melhor aí, o rolo não pegou bem certinho, né? E definir algumas falhas que tem aí, então a gente vai corrigir com uma riscadeira, tá? Muito fácil de fazer também, muito prático, não tem segredo, tá? Vou mostrar aí no vídeo para você, mas é muito incrível. Olha a parede que estava só no tijolo, já ficou com essa aparência incrível, 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 sem pintura, tá galera? Olha aí, como eu disse para vocês ali, tem uma parte sem fazer ali, ela aceita emenda de um dia para o outro. Tranquilo lá, não deu tempo de fazer em um dia? Não tem problema, no outro dia você vem, emenda a massa ali e vem dando continuidade no projeto, né? Olha aí, tem parte que o rolo não pegou? Olha aqui ó, sem reboco. Vou fazer aqui essa partezinha e vou riscar aí, como eu vou mostrar na sequência aí. Muito fácil de fazer galera, pega a visão, reboco nunca mais, olha o que o Osias ensina para vocês. Incrível essas ideias, né? Olha aí, com uma régua e com uma riscadeira aí. Vou riscar aí todos, definirei os riscos, né? Dos tijolinhos e os cortes, né? Muito prático, muito fácil, incrível esse projeto, né galera? Agora a construção ficou fácil de fazer, né? Olha só que lindo, lindo, lindo. Sem pintura, tá galera? Quando pintar isso aqui vai ficar show de bola. Quando o meu amigo Junior aí pintar, ele vai mandar para mim, vou postar uns shorts aí, ela pintada, a parede pintada para vocês aí. Em breve. E aí eu já risquei todo o tijolinho, já fiz os cortes. Para definir bem certinho, né? E é basicamente isso aí galera, olha só que incrível. Só esperar a pintura agora, ficou estilo tijolinho, demolição, tá? Demolição. Aí a critério se você quiser dar uma lixadinha para corrigir alguma coisa, mas como ele quer bem rústico, eu acho que vai ficar do jeito que ele pediu aí, né? Espero que tenha gostado desse vídeo aí galera, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça do meu like, hein galera, de se inscrever e compartilhar esses vídeos aí para alcançar mais pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.